As festas juninas se aproximam e o prefeito Iris Resende aproveita para acender a fogueira e aquecer a cidade. O veterano arregaçou as mangas, mostrando que o velho guerreiro ressurgiu das cinzas e está em forma. O coreto e o relógio da Avenida Goiás serão restaurados. A Rua do Lazer revitalizada, recentemente, às 4 horas da madrugada, os moradores do setor Jaó, por exemplo, e Santa Genoveva, foram acordados com serviços de recuperação que merecem aplausos. Obras cruciais para melhorar o trânsito, como o novo viaduto na artéria principal da capital, estão pipocando nas avenidas. É isso, a cidade acordou. Olho no olho, parabéns e obrigado. Merecemos. O contribuinte votou em Iris, esperando isso mesmo. Demorou, mas está chegando com tudo. Afirma a ele que é só o começo. Tomara. Agora, botei fé.